Olha só, o IELAR, que mantém, além do hospital, projetos sociais em Rio Preto, tinha anunciado que hoje suspenderia o atendimento a quase 2 mil crianças por falta de verba. É uma novela que tá se arrastando bastante, viu? Uma decisão da justiça determinou que os atendimentos fossem mantidos. Repórter Melissa Alcântara tá lá, ao vivo, na creche da Vila Maior e tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Você chegou aí logo no comecinho da manhã. Como é que foi a movimentação ao longo dessa segunda-feira? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, nossa equipe chegou bem cedinho, por volta das seis e meia da manhã, e acompanhou, então, os pais trazendo as crianças e os filhos aqui pra creche e pro projeto. Os dois funcionam no mesmo local e não percebemos nenhuma situação especial, nada de anormal, nada que chamasse a atenção. Um dia, como o outro qualquer, voltou tudo à normalidade, então. E nós conversamos com alguns desses pais que disseram o seguinte, o primeiro impacto, o alívio, quando chegaram e viram que as portas, claro, estavam abertas. Mas não esconderam a preocupação por conta desse clima de insegurança, de incerteza, não saber como vai ser daqui pra frente, por quanto tempo esse atendimento vai ser mantido. Por 90 dias, a justiça mandou que tudo continuasse como estava. Mas e depois, não é, Casa Grande? Como é que vai ser? Vamos acompanhar na reportagem. Amanhã de segunda-feira foi como de costume. Os pais, aos poucos, foram chegando para trazer os filhos para a creche e para o projeto social mantidos pelo Instituto IELAR. A gente espera que continue, né? Porque não é só pra gente, né? É pra várias crianças que precisam, né? Então, a gente tá rezando pra que continue. O IELAR atende quase 2 mil jovens e crianças com idades entre 3 meses e 17 anos. O Instituto tem tradição na prestação deste tipo de serviço e ameaçou fechar as portas caso a Prefeitura não firmasse um convênio para o repasse de 1 milhão de reais por mês. Eu peço a Deus que não feche, né? Porque as crianças precisam do projeto. Precisa da escola. E elas gostam. A Prefeitura afirma que está impedida de fazer o repasse porque o Instituto teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas nos anos de 2010-2011. Mas por causa da importância do IELAR para tantas famílias que dependem diretamente desse trabalho, o Judiciário foi acionado para resolver a situação. A decisão da Justiça obriga o Instituto IELAR a manter os atendimentos educacionais e assistenciais pelo prazo de 90 dias. O problema é que, segundo os responsáveis daqui, o dinheiro do convênio não é suficiente para cobrir todos os gastos. A coordenadora afirma que o salário de muitos funcionários, inclusive o dela, só é pago a partir de uma contrapartida do próprio IELAR. O trabalho não pode abalar as crianças, não podem pagar por tudo que está acontecendo, pelo contrário. A nossa missão é honrar a criança e a gente vai até o fim. Mesmo tendo os serviços mantidos pelos próximos três meses, quem precisa deixar os filhos na creche ou projeto está preocupado com a insegurança a respeito do que pode acontecer terminado este prazo. E já que foi aberto, por que não continuar com ele? Se a gente traz aqui, a gente depende, né? Eu, que nem eu, minha esposa trabalha, minha sogra também trabalha, minha mãe não é aqui da cidade, então pra gente vai ficar bem complicado. O Juizado da Infância e Juventude diz que está acompanhando toda essa situação bem de perto e lembra que a lei diz que descumprir uma determinação relacionada à criança ou adolescente é crime. O juiz Evandro Pelarin disse ainda que em caso de descumprimento dessa decisão judicial, ele vai ir atrás tanto da Prefeitura quanto do IELAR para buscar soluções para o problema. A assessoria de imprensa da Prefeitura diz que todos os recursos e repasses para manutenção do atendimento estão sendo feitos da maneira correta. Já a assessoria de imprensa do IELAR disse que ainda não tomaram uma decisão definitiva sobre como esse atendimento vai ser feito daqui pra frente. Agora à tarde, deve acontecer na Câmara Municipal de Rio Preto uma audiência pública para mais uma vez, Casagrande, tentar encontrar uma solução para todo esse conflito. É isso aí, Mel. Tem que realmente encontrar, pessoal, porque é um trabalho que faz toda a diferença, tanto do hospital quanto dos projetos que a Mel mostrou pra gente agora, pela manhã. Tem que chegar a uma solução e esclarecer todos os pontos, pessoal. Tem que chegar realmente a um parecer realmente final para mostrar onde está errado, o que precisa ser alterado, para que o trabalho consiga ser levado adiante sem mais problemas, sem problemas maiores aí em relação a esse caso. A gente continua acompanhando, a gente já vem presenciando essa novela desde o comecinho, desde lá de trás. Estamos mostrando o sofrimento de muitas pessoas e, claro, você sempre tem mais detalhes aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, Mel, pela participação. Um bom dia pra você e um bom trabalho.